Olá, meus queridos! Hoje tá nevando muito e vocês vão acompanhar comigo as dificuldades de se viver na neve. Não é muito comum aqui. Começa aqui, olha aqui. Tá nevando hoje pela primeira vez e já tá assim o chão, tá vendo? Ainda bem que os carros esperam. Olha isso aqui pra andar. Olha isso aqui. Você tem que andar muito devagar. Eu não tô com a bota de neve hoje. Olha aqui a dificuldade. Não tô com a bota de neve hoje, então fica mais difícil ainda. Vamos aqui, ó. Tem que ser de lado. É bonito? É bonito. É bonito que você vê da janela que tem em casa. É uma mulher lente. Os carros passam aqui, ó. Inclusive, eu tenho até um certo receio de caminho de carro, principalmente no dia de que neve. Porque aí a cidade não tá preparada e aí a pista tá meio escorregadia. Depois de um tempo, o pessoal prepara a pista. Já passa, ó. Tô molhando bem aqui. Vamos lá. Uh! Molhei tudo bem. Uh! 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 É assim que funciona, meus carros. E a menina aqui de mini saia na minha frente. Vocês tão vendo aqui? Não, ó. Não vou falar nada. Me comentaram isso. Comentem vocês aí. Uma menina de mini saia nessa neve. O vídeo de hoje, você vê, é pra gente desgamurizar a neve. Tô com a meia inteirinha molhado. Eita, nós. Vamos lá. Vamos em frente. Hoje não tá tão frio. Então tá meio úmido. Tá caindo alguma chuva também de vez em quando. A neve fica mais melada, entendeu? Não fica aquela neve fofa, seca. Fica uma neve mais molhada. E fica mais complicado ainda. Vamos lá. Tá o ônibus passando aqui. Os meninos vão entrar no ônibus, ó. Ó, agora a gente tá vindo por esse caminho, ó. É bonito, né? Olha lá a velhinha descendo. Não sei se vocês tão vendo lá longe. Ela tá descendo com muito medo de cair. Porque é uma descida que é bem perigosa. Aí sai um moleque lá, quase esbarrou na velhinha e quase derrubou ela. Foi uma cena meio dantesca. E agora a gente vai subir uma rampinha aqui com muito cuidado pra não escorregar. Tem que ter cuidado redobrado pra não escorregar. Aqui o chão especificamente tá úmido, ó. Olha lá. Tô escorregando aqui, ó. Ó. Tô escorregando bastante. Aqui, tá vendo? Tem um monte de folha seca aqui embaixo, ó. Olha os carros passando. A dificuldade do pessoal. Não é nem questão de estar acostumado. É difícil mesmo. É uma coisa complicada, ó. Coitadinho do cachorrinho aí. Vocês viram, né? Cachorrinho com uma cara deprimida, assim. Tristinho, dando merda. É a vida. É assim que é. É assim que funciona. Mas assim acho divertido. Ai, como. E ó, o carro também tem que passar bem devagar os carros, ó. Porque senão patina mesmo. Patina do mito. E assim, eu não costumo trocar o pneu do meu carro, né? Eu não costumo colocar pneu de neve. Porque aqui não tem necessidade. Pelo menos não tem tanta necessidade assim, né? Só que aí gera um outro problema, né? E você não consegue sair muito. E não tem a neve mais forte. Vem ver. Olha isso. Olha isso, meus queridos. Olha isso aqui. Olha como é que tá essa situação. Tá vendo? O difícil é que você não cair no carro. É só pra brincar. Eu também não tô com um lugar da chuva. O pessoal tá com um lugar da chuva, não tem muita necessidade. Vamos lá. Estamos chegando lá pra pegar o Eriquinho. Olha o bonitinho. Tá nevando. Olha o bonitinho. Tá nevando. Tá nevando, né, Eriquinho? Vamos lá? Como é que foi hoje na neve? Pegado. Hoje o Eriquinho veio sem bota de neve, que a gente não sabia que ia nevar. Veio de tênis normal. O Eriquinho pegou a nevinha na mão aqui. Mostra a nevinha aí. Brincou na neve com a criançada hoje? Sim. No Eriquinho era um inside day porque ainda tava chovendo. Ah, entendi. No Eriquinho? Tava chovendo bem forte, no Eriquinho. Ah, é? Mas não tava nevando ainda? Não tava nevando? Não tinha nenhuma neve. Depois o Eriquinho já tava com neve, só que derretia a fome enquanto tava o céu. Ah, entendi. Tô com o pé inteirinho, inteirinho encharcado o pé. Parabéns. Eu não consigo nem andar, porque minha meia tá inteirinho encharcado. Você gosta da neve? Mesmo com esse pé todo molhado assim, você gosta? Sim. Depois que começou a nevar, vocês saíram pra brincar? Sim. Sim? Será que a gente não pega a sua irmã? Acho que a gente vai pegar a Lorena antes hoje. Por que? Porque tá muita neve e eu não quero ficar andando na neve. É. Vamos pegar a Lorena um pouco mais cedo hoje. Pula lá e vai até lá. Eu vou te segurar aqui. Você dá um pulão. Vamos lá. Uh. Uh. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ó, Eriquinho, anda com o calcanhar, por favor. Isso, o calcanhar. É, meu, o calcanhar fica molhado. Não, não. Mas é melhor mudar só o calcanhar. Ai, que corno. Olha o outro aqui, olha. Tudo bem, a gente tá andando no meio da rua aqui. Mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito aqui. Se você andar na calçada aqui, você tá mais ferrado ainda. Uh, que difícil. Vamos lá, vamos lá. Estamos desglamurizando a neve. Lá não tem neve. Onde não tem neve? Lá, embaixo. Ah, embaixo lá não tem. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. O Eric quer ir lá pra baixo porque lá não tem neve. Então, vamos lá pra baixo. Ufa. Pé todo molhado, meia todo molhado. Eu acho que estou indo pelo menos tirar o pé. Estou me ligando aqui. Deve ser a Fabiana. Deixa eu ver se é ela. É a Fabiana. Oi, Fab. E aí? É, isso que eu pensei. Vou pegar ela antes mesmo. Por quê? Ixi. Nossa, sério? Não acredito nisso. Eu estou gravando isso. Olha, isso vai para o nosso reality. Eu fiquei inacreditando. O que aconteceu? Tá bom. Nossa. O que é? Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Não vai. Não vai ser. Tem que... Tem que... Tem que... O que aconteceu? O que aconteceu? O que? Avisaram da escola da Lorena que tem que pegar ela porque acabou a luz lá. Tem que... Olha isso, meus queridos. Vocês estão vendo aí nesse reality, hein? Acabou a luz lá e a escola daqui a pouco vai ficar muito fria e muito escura. Então tem que pegar a criançada logo. Nesse modo vai ficar fria? Não, não. Acabou a luz só na escola da Lorena, olha. É interessante. Bem... A gente está aqui no shopping que é perto da escola da Lorena. Mas aqui está normal, com luz normal. Então vamos lá para a escola da Lorena. Vocês vão acompanhar com a gente. Missão de neve. Vamos lá, vamos lá. Será que eu acabei de escorregar e não filmei essa parte? Filmei a peitão e não filmei a parte que eu escorreguei. Não caí no chão, né? Consegui me desviar. Fui ninja. Vamos lá. Vamos agora a outro caminho na neve para pegar a Lorena. Vocês verem como é fácil. Deixa eu limpar a lente. Vamos lá. Vamos pegar a irmãzinha. Aqui, o chão, apesar de não ter muita neve, ele fica esse fluffy. Isso aqui é quase um rink de patinação aqui. É muito complicado. Eu e o Cheyana já brincamos de patinação. Ah, você brincou de patinação com seu amigo? Sim. Muito bom. Hoje eu ia pegar a Lorena mais cedo mesmo. Porque a Lorena, geralmente, eu pego o Eric às 2h47, né? 2h47. E a Loreminha sai, daí fala umas 5h20, 5h e pouco. Mas hoje eu ia pegar a Lorena mais cedo porque já estamos aqui mesmo, né? Então vamos pegar. E também a gente tem que tomar cuidado com os carros que derrapam, né, Eric? Os carros que derrapam. Ó, ó. Olha lá. Já foi fazer coisa errada, ó. Parabéns. Não sei se vocês viram a coisa errada aí, mas foi. Tanta gente, vamos acompanhar aqui a vida como ela é. Na neve. Eu tô segurando o Eric aqui para não evitar que ele caia e também evitar que eu caia. Se eu caí, me agarro nesse moleque aqui. Pode ser? Não. Me agarro ele não. Será que hoje mais tarde a gente ainda vai ter que sair? Vai sair de carro, obviamente. De qualquer forma, de carro me dá até mais medo ainda. Meio inteirinho encharcado. Ou seja, se você não vier de bota impermeável, você tá ferrado. A minha sorte é que ontem estavam fazendo uma reforma na garagem. Eu quase deixei o carro fora, ao relento. Se eu tivesse ficado ao relento, ele ia estar inteirinho coberto de neve hoje. Garagem coberta é uma coisa importante, viu? Fica a dica aí. Dá um pulão aí ninja até aquele ponto. Até lá fora. Eu vou te ajudar. Eu não vou soltar a sua mão. Vai. Nossa, Eric. Esse é o problema da neve molhada, tá vendo? Se fosse uma neve seca, tava tranquilo, né Eric? Mas a neve molhada aqui é complicada. Vamos lá. Vou cortar, porque eu preciso esquentar a mão. Ó, tá dando france-bite no meu dedo. Uh, que gelo. Bom, continuamos a caminho. Tem um pouquinho de sal aqui no chão. Pouca coisa. Agora a gente vai ter que cruzar esse caminho e chegar lá do outro lado. Nesse caminho de neve, Eric. É neve melada. Cuidado aí, Eric. Calcanhar, calcanhar. Pelo menos molhar um pouco menos do que já tá, né? Pula aqui, pula aqui, Eric. Pula. Aí. Nossa, olha. Isso aqui é o estacionamento, ó. Calcanhar, calcanhar. Agora imagina o pessoal aí de Calgary que sofre o ano inteiro aí na neve. Imagina aí a galera. Aqui, ó. Aqui é a primeira vez que tá nevando, ó. No ano. O pessoal vê o cartão postal de neve, né? Acho que é tudo maravilha. É legal. Mas é legal quando você não tem que fazer isso que a gente tá fazendo. É legal a neve quando você só vai ter que brincar, passear, escorregar, né Eric? Agora você tem que fazer um negócio com o horário marcado. Inclusive, o Eric, por exemplo, tem horário pra sair. Se eu não for pegar ele lá, nem se... O que que acontece se não for pegar a criança? Nem. Nem sabemos. Eu nem quero saber também. Vamos lá. Vamos pegar o laneninho, tá? Tá pronto? Are you ready? Yeah. Ok. So, let's go? Ó. Criançadinha toda preparada. Say bye. I'm going to the snow. Não. Oh. Ok. Be careful. Say bye. Let's go. Pegamos a Loreminha. O que que aconteceu? Agora vamos no snow. No snow. Agora tá mais complicado que filmar. Eu tô com duas criancinhas aqui. O pessoal lá da escola agora tava com luz de novo. Ela falou que a luz já faltou três vezes. E eles não tem gerador. Então, falando que é melhor pegar mesmo. E hoje era dia de pijaminha. A Loreminha tá de pijaminha. Ó lá que bonitinha. Agora voltou a luz lá na escolinha da Lorena. Mas a professora falou que acho que vai acabar de novo. Como faltou já três vezes. Em pouco tempo. Então, é melhor pegar. Mas garantido. Porque ela falou que tá ficando muito frio lá. Quando tá sem luz. A Loreminha, ela veio com botinha. Ela tá com bota. Ó. E olha, não tá noite. Não tá noite, né? A Loreminha sempre sai da escola agora no inverno. A noite. Ó, vocês podem andar com o pezinho mais devagar. Você tá molhando meu sapato todo? Então, eu vou andar bem devagar assim, ó. Isso. Nossa, eu tô com a meia inteira, inteira encharcada. E o Eric também deve tá, né Eric? Eu também tô. Você também, Lolo? Tem que trocar a meia e o sapatinho. Tem que trocar a meia e o sapatinho. Isso mesmo. O que você vai fazer, Lolo? Não mesmo. Guerra de bola de neve. O Eric tá fazendo guerra de bola de neve. Olha o bonequinho da Loreminha. Tá ficando bonitinho, Lolo. É isso aí, meus queridos. Então, essas foram algumas das dificuldades na neve. Pra você ver que nem tudo são flocos de neve, né? Na vida. A gente vai brincar na neve. Ei, Lolozinho. É isso aí. Comentem. Quero comentário de vocês. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. E... Beijo no coração. Com muita neve aí pra vocês. Tchau.